Alô, 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 galera do canal! Olha aí, pessoal, o unboxingzinho rápido aí, ó, chegou esses três pacotinhos aí, tá? Vamos fazer aqui a galera que curte os unboxings, a galera que quer começar a ganhar sua grana sozinho aí, ó. Ó, você que tá aí, ó, desempregado, você que tá aí, ó, sem saber como ganhar seu dinheiro, ó, você vai fazer o seguinte. Você vai importar, tá? No meu canal aí tem vários vídeos ensinando como é que importa, como que você vai fazer. Basta você seguir, comprar, chegou, recebeu, aí você vai lá no LX, você vai lá no Face, você vai lá no status do seu WhatsApp, aí você tira umas fotos e fala sobre o produto e tá, 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 e começa a vender, começa a ganhar dinheiro e vai começando e vai começando. É assim que funciona, tá, pessoal? Vamos lá para o unboxing. Lembrando, você quer começar a importar e não sabe, quer ficar fera, vou deixar o link aqui, tá, pessoal, do treinamentozinho que eu fiz, que ensina como a gente importar da China, pra evitar ter taxas, pra evitar dor de cabeça, o cara ensina martigadinho. Ele já martiga tudo e te dá, tá, pessoal? Pra você não fazer nada errado, receber tudo certinho. Assim, que nem tá chegando aqui, ó, três pacotinhos, tá, pessoal? O pessoal ficou falando, é, gente, só faz unboxing de muito, de 12, de 10, de 8, faz de pouco, pra gente que tá começando a se animar, tá aí, pessoal, ó, fiz um pedido de um vendedor, outro de outro, outro de outro, tá? Um, uma unidade, só pra testar, vocês vão fazer assim, ó, compra de uma unidade, chegou, anuncia, vê se vende, se não vender, aí você não pede mais, se vendeu, você pede mais, entendeu? É assim, devagarinho. Vamos lá, começar com esse aqui, vamos começar com esse aqui, pessoal, pra gente ver o que tem aqui dentro. Vamos abrir aqui, opa, vamos abrir aqui esse pacotinho, chegaram agora, unboxezinho, de leve, olha aí, olha aí, ó, já veio aqui um cabinho, um cabinho, aqui é um reloginho, um fonezinho e mais nada, tá, pessoal? Caixinha bem pequenininha, quando você for importar, aí você se pede pro vendedor colocar na caixa pequena, tá aí, ó, fonezinho aqui, ó, já sei até qual é esse fone, pela caixinha, eu sei qual é, esse aqui é o i9s, tá? Que é um brindezinho que o vendedor, quem compra esse relógio ganha o fone, tá? Vamos lá. Esse aqui, deixa eu ver qual é esse fone, qual é esse relógio aqui, pessoal. Esse relógio aqui, pela caixa, ele é o T500, T500, eita, mas que caixa, essa caixa aqui dá trabalho pra abrir, eu vou abrir, eu vou rasgar a caixa todinha, meu amigo, tu é doido, é, quando for entregar, hein? Não, não gosto desses produtos assim, com essas caixas assim, não, ó, é doido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa de reclamar, rapaz, deixa de reclamar, rapaz. Tá aí, ó, como eu falei, pessoal, é o T500 mesmo, tá, pessoal? Vamos ver aqui, manualzinho, manualzinho, o vendedor disse que é o Wilmax, né? Antigo Wilmax, mas eu já sei qual é, é o T500. Tem, vem bem embalado aqui, olha aí, olha aí, aqui, porque tem o Wilmax 2.0 e tem o Wilmax, né, normal. Ele disse que esse aqui é o Wilmax, o primeiro. Aí, ó. Ó, pessoal, esse reloginho aqui eu paguei, acho que eu paguei R$120,00, ele com fone, com tudo, entendeu? Com tudo, com brindezinho, ó, veio, veio uma pulseira aqui, veio duas pulseiras, tá, pessoal? Ó, veio uma furadinha, ele usa as mesmas pulseiras do Ivo, do Apple Watch, R$44,00, tá? Então, ó, eu paguei R$120,00, se eu não me engano, nos dois, no relógio e com fone. Aí, chegou aí, pessoal, você vende de R$180,00, você vende de R$200,00 com fone, ou você vende separado, só o fone. Você pode vender só o fone, pessoal, tem gente vendendo aqui na minha cidade só esse fone, de R$120,00, tá? R$120,00, porque esse aqui é o original. Você pode vender ele por R$80,00, pra vender rápido, tá? Você vendendo ele por R$80,00, e vendendo um relógio por R$100,00 e... Vamos dizer aqui, ó, o pessoal tá vendo esse relógio é R$170,00, R$180,00, R$180,00, né? Com mais R$100,00, R$280,00. Você pagou R$120,00, olha aí, você já teve um lucro, e você tá vendendo barato, tá? Vendendo baratinho, ganhou um lucro bom aí, ó, tá? Então, pessoal, um bom produto pra você tá revendendo aí, ó, pacotinho simples, vamos ver essa daqui, o que que tem aqui dentro. Pacotinho pequeno também, do jeito que eu pedi pros vendedores, pra eles mandarem pacote pequeno, por quê? Pra evitar taxa, pra evitar alfândega, olha aí, pessoal, olha aí, ó, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Vamos ver o que que é isso aqui, esse é o manualzinho do fone 9S. Pessoal, ah, rapaz, ah, rapaz, o que que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é pulseiras para E-8 Lite, E-10 Lite, aquele que vem o... que é com parafuso. É, desse aqui, ó, tá em falta, o chinês falou pra mim que nem vai mais fabricar. Quem tem o E-8 Lite aí, ó, tá precisando de pulseira, eu tenho esse pouquinho aqui, ó, e aproveita, porque não vai ter mais não. O chinês não vai mais fabricar, eles falaram, vai parar de fabricar essas pulseiras aqui, ó. Vamos ver quanto tem aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem só nove, ó, nove pulseiras do E-10 Lite, o pessoal fica me perguntando aí, eu ainda consegui essas últimas remessas aqui, ó, tá, com chinês, lá na fábrica, direto na fábrica, porque você não vai encontrar em nenhum lugar do planeta essas pulseiras aqui, ó, nenhum, pode rodar tudo aí, você não acha. A não ser que você compre um relógio novo e você tire ela, mas assim, avulsa, só no site Acre Import, aí, vou deixar o link aí, pessoal, na descrição, o site do parceiro. Visitem o canal dele também, tem o canal deles também, é, YouTube, né, normal, barra, Acre Import. Instagram também, é, Instagram, barra, Acre, Underline Import. Vou deixar tudo na descrição aí, pra você tá comprando sua pulseirinha aqui no Brasil, porque você não vai achar essa pulseirinha em nenhum canto. Vê o Instagram deles, vê o canal deles, adiciona eles aí, tá, pessoal? E bola pra frente, pessoal, vamos abrir esse outro pacotinho aqui, vou pegar minha tesoura, porque esse aqui, esse aqui, eu já tenho até as manhas, pessoal, de abrir pacote. Qual é o que abre com estilete, qual é o que abre com tesoura? Aqui, vamos lá, bonitinho, vamos abrir aqui, pra ver o que que tem aqui dentro, opa, 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 deixa eu me lembrar, opa, opa, tem mais alguma porra? Tem mais nada não, é só isso mesmo, tá? Olha aí, pessoal, isso aqui, pessoal, vou dizer pra vocês o que que se trata. Isso aqui, pessoal, é carregador para Apple Watch, portátil. Acho que eu vou abrir um, olha aí, pessoal, comprei três pra testar, tá? Comprei três pra testar. Eu vi aqui no OLX da imensidade, o cara tá vindo por 120 reais, um bichinho desse aqui, ó. Eu não lembro quanto que eu paguei, Mas, foi nessa faixa aí, de 60 reais, aí eu vou vender o mesmo preço também, talvez eu venda até de 100, pra ganhar 40 reais, e eu vendo rápido. Vamos abrir aqui um, ó, pessoal, vem lacrado, ó. Carregador portátil para o Apple Watch. Apple Watch, tá, pessoal, não é para o Ivo. Apple Watch. Vamos testar aqui. Pegar aqui, né? Olha, rapaz, embalagem bem, assim, aparenta ser original, uma coisa original. Vamos ver aqui. Vou abrir aqui com vocês, pra ver, carregador portátil. Vou deixar o link aí na descrição também, tá, pessoal? Quem quiser importar, quem quiser comprar aqui no Brasil, vou deixar os links aí, dos parceiros. Aqui vem um manualzinho inglês, vamos ver aqui o produtinho, olha aí, não tem mais nada. Só isso mesmo. Carregador portátil para Apple Watch. Botou na chavezinha aqui na cintura, ó, pá, bota no bolsinho de moeda, leva pra todo lugar. Você pode enfiar em qualquer carregador de celular aí, ó, e começar a carregar seu Apple Watch, tá? Porque a gente sabe que, olha aí, ó, a gente sabe que é dor de cabeça. Andar com o carregador desse relógio, não tem como, né? Deixa eu colocar aqui, ó, nessa saída USB. Vamos ver. Olha aí, olha aí, já tá carregando. Cadê? Olha aí, pessoal, já tá carregando. O pessoal dizia, ó, não sei o que. Olha aí, vou botar, ó. Olha aí, carregando. Maravilha, ó. Produtinho top. Vou anunciar já, já, e começar a vender. Vendedorzinho aí, eu vou começar a vender. Vou vender de 100 reais pra vender rápido. Então, pessoal, o unboxing de hoje foi esse aí, pessoal. Pequeno, rápido. Você que tá pretendendo começar seu negócio, vou deixar todos os links na descrição. Qualquer dúvida, fala comigo aí, que eu vou estar lhe ajudando, tá? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.